A primeira questão é, acho que seria muito importante ilustrar o porquê o presidente não é conservador, o Henrique Rebelo diz, e o Sérgio Pinto também faz mais ou menos a mesma questão. Então, fiquei na dúvida agora porque é o que eu ouço e principalmente pelo eslogan do governo Bolsonaro, do governo federal hoje, que é Deus, Pátria e Família, me parece arremeter alguma coisa conservadora. Por que o presidente Bolsonaro não é um conservador, na sua opinião, Bruno? Muito bem. O presidente Jair Bolsonaro não é conservador porque ele é outra coisa. E o que o presidente Bolsonaro é? É uma tese minha, tá? Isso nem está desenvolvido em detalhes, é algo que eu estou estudando para depois escrever e tal, mas já posso afirmar com base no que eu já li, já estudei. Ele é uma mistura de militar positivista, que foram personagens fundamentais na queda da monarquia, junto com os liberais federalistas e com os republicanos radicais. Então, o Jair Bolsonaro é uma mistura de militar positivista, é o positivismo abrasileirado do Augusto Conte, que virou outra coisa. Também pode dizer que é o positivismo do Conte, coitado. Já o positivismo abrasileirado com o toque autoritário daquelas figuras que concorreram e se articularam para o golpe militar de 15 de novembro de 1889. Então, portanto, ele é uma mistura desse militar positivista com um florianismo jacobino. O que é o florianismo? Era uma corrente de apoio ao Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da república, um militar autoritário, com uma personalidade autoritária, que presidiu o Brasil, o segundo presidente depois de Deodoro da Fonseca, que era basicamente uma ditadura. Todo o governo dele foi um governo que depois se fala de exceção e tal, mas um governo autoritário, ditatorial. Esses apoiadores eram figuras violentíssimas que, tanto na retórica quanto na agressão física, eram xenófobos, começaram, agrediam portugueses que moravam no Brasil. Enfim, e faziam muita pressão contra todos aqueles que estavam contra o Floriano Peixoto. O vocabulário político desses florianistas, que se autoqualificavam de jacobinos por conta dos jacobinos franceses, aí você já tem a ideia, por isso, dessa dimensão revolucionária que movia essas figuras. Uma coisa curiosa desses jacobinos florianistas é que eles usavam um vocabulário político muito parecido com o que o próprio Jair Bolsonaro e parte dos seus apoiadores, não todos, mas parte dessa militância radical bolsonarista usa. Então, assim, eu sou patriota e você não é patriota porque você não apoia aquilo que eu apoio e não apoia quem eu apoia. Então, essas discussões sobre eu sou mais patriota do que você, isso fazia parte do vocabulário político desses caras. Então, portanto, militar positivista, jacobino, o florianismo jacobino ou jacobino florianista, é junto com uma coisa atual que é o populismo do Steve Bannon. Então, não é o populismo clássico que tem várias obras, enfim, que está muito bem definido, com base até numa certa tradição do que é esse populismo clássico. Não, é o tipo de populismo que foi criado pelo Steve Bannon, baseado, enfim, inclusive numa coisa estranhíssima, porque esse populismo que eu estou chamando de clássico, ele é um populismo nacionalista. O Steve Bannon pretende que esse populismo dele seja internacionalista, e, portanto, ele organizou uma instituição, uma entidade que ele leva à frente, conectando grupos, organizações e políticos populistas para fazer uma espécie de, digamos assim, revolução mundial populista, o que é uma coisa meio curiosa. Mas, portanto, o Jair Bolsonaro não é conservador porque ele é outra coisa. O que ele é? Um militar positivista, uma mistura de militar positivista com o florianismo jacobino e o populismo de Steve Bannon. Marquinho, vamos agradecer a essa pessoa que está aqui assistindo o vídeo com a gente. Muitíssimo obrigado por assistir o conteúdo da Zuga TV. A gente fica muito feliz, mas também pede algumas coisas, não é Marquinho? É isso, Malta. Agora a melhor forma que vocês têm de nos ajudar é deixar aquele like, subscrever o canal e partilhar com amigos e família. É a forma mais simples. Muito obrigado, Malta. A gente fica muito obrigado, Malta.